Música Aos 38 anos, Silvana teve a vida transformada por causa de um câncer. Eu estava fazendo tratamento para trombose e a perna estava muito inchada. Aí eu cheguei ao hospital e o médico falou assim, ó, isso está muito estranho para ser trombose, a gente vai fazer uma ressonância. Aí a gente fez, né, e acusou um tumor. Para este especialista, os medicamentos radiofármacos, que são aqueles que possuem material radioativo na composição, ajudam no tratamento e até poderiam evitar casos como o de Silvana. Nós temos a cirurgia, temos a quimioterapia, temos as drogas inteligentes, temos a radioterapia e uma forma muito eficaz seria a utilização de radionuclídeos contra determinados tipos de tumor. Para assegurar o direito à saúde, a Advocacia Geral da União derrubou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região uma liminar que suspendia um contrato de 17 milhões de reais firmado entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e uma empresa que produz equipamentos para a fabricação de medicamentos contra o câncer. O contrato foi suspenso porque uma empresa concorrente entrou com uma ação alegando que teria sido prejudicada no pregão. Para a AGU, a licitação não foi violada e ficar sem produzir esse tipo de remédio traria prejuízo à população. Com a decisão, ficou assegurada a produção anual de pelo menos 1 milhão e 600 mil procedimentos em terapia nuclear, realizados por hospitais e clínicas em todo o país. O câncer é inevitável, mas acho que prolongaria bastante a vida de muitas pessoas.